Fui eletrocutado e tomei um soco no date, meu nome é Antônio, apesar do nome ter 23 anos, culpem meu pai por colocar esse nome de velho, Antônio não é nome de velho, é? Antônio? Tu fala que Antônio é uns apelidos bosta, né? Tonhão, Tonho, ninguém vai te dar um apelido tipo Tony, é o Tonhão, é o Tonho, e aí Tonho? Tio moleque na minha escola, o Tonhão, que ele acabou indo fazer slime, ele era Tonhão o apelido dele, sabe ele ainda faz slime? Aí ó, ainda faz, não sei se faz slime, ainda existe slime, o jovem ainda gosta de slime? Eu nem vou começar a história do cara aqui, mas eu vou mostrar aqui ó, ele parou de fazer slime, que pena, mas ó esse mano aqui ó, ele, o Antônio Caldas, ah mas aqui slime, cadê o Antônio? Tem que aparecer o Antônio, ele no hype de slime, ele voou mano, ele tem ó, nove milhões de views aqui ó, fazendo slime, ó o Antônio aqui ó, estudei com ele, Antônio Caldas, era o Tonhão, olha o gente boa, fofinho, fofinho, gente boa, depois eu vou entrar no Twitter dele pra ver como ele é, mas enfim, vamos lá continuar a história, quis só falar do Tonhão que eu conheci aqui ó, deixa uma homenagem pro Tonhão aí, por favor galera, nos comentários aí ó, um abraço pro Tonhão, tá, um abraço Tonhão, querido Tonhão do slime, um abraço, vambora, essa história foi em outubro do ano passado, eu tava conversando com uma mulher no Instagram há mais ou menos dois meses, dois meses sem tomar iniciativa nenhuma, aí Tonhão, você tá me fudendo né, mas um amigo meu me deu uma bronca, eu chamei a gata pra sair, ela topou, e o date, na praça da cidade, comendo pastel e calda de cana, poderia dar muito errado, mas deu muito certo, é, não, poderia dar muito certo, mas deu muito errado, hum, ah não, não, poderia dar errado, mas deu muito certo, gravando uma abraço pro Tonhão, abraço Tonhão do slime, vamos lá, conversamos bastante, e a mina até comentou que a gente tava falando muito tempo, e não se beijou, o tasquinho é uma bitoca cabulosa nela, e a partir daí a gente foi se aproximando mais, saindo mais, etc, demorou bastante, demorou bastante pra garota me convidar pra ir pra casa dela, eu também não insisti tanto, mas tu também é um frouxo do caralho né irmão, tu é um frouxo do caralho, porra, ficou meses conversando com a mina, e aí ficou esperando a mina te chamar pra casa dela, frouxo, frouxo, 23 anos e frouxo, porra, mas após um mês ficando, ela me convidou pra ver um filme lá, detalhe, que ela morava com os pais, mas acho que era aquele tipo de pais mais liberais, porque eles me trataram muito bem, e deixavam eu ficar com ela no quarto dela, porra, aí sim, hein, o quarto dela era muito grande, tipo o tamanho da sala de uma casa, tipo o tamanho da sala de uma casa de um brasileiro de classe média, enorme, a desgraça começa a partir daqui, a mina tinha uma TV no quarto, e era alimentada por uma extensão, tá, a extensão ficava no meio do piso do quarto, mas parecia encapada e tudo certo, assistimos John Wick 2 de volta ao jogo, pô, lerdão, tu vai, tu sai com a mulherzinha, tu vai ver John Wick 2 de volta a ação, é um filme de lerdão, tá, só pra avisar, tá, bom filme, bom filme, mas um filme de lerdão, com a minazinha você vê um terrorzinho, que é pra ela ficar com medo e pedir pra você proteger ela, se ver ele abraçadinho, ela fica assustada de se fazer assim, pô, dia desse eu fui ver, é, dia desse não, não, fui ver, fui ver o Wayne Vorlux com a minha namorada, pô, quando a gente foi ver A Morte do Demônio, também foi a mesma coisa, aí o lerdão leva lá pra ver o quê? Filme de porrada, é um terrorzinho, é uma comédia romântica, que fuda-se, que completamente fuda-se, e aí o quê? Tu fica no ar, a pessoa fica no clima do romance, fala, ai, tão fofo, ai, queria tanto viver um amor, aí tá com você do lado, vai tá aqui, ó, Ai, o Xenitatum é tão lindo, né, Pedro? É? Ai, às vezes dá uma vontade, né, da gente viver um romance, assim, tipo de filme, né, uma coisa que, ai, bonito, assim, né, com o Xenitatum, com alguém que, ai, tão inspirador, né, ai, ai, Pedro, vem cá, sacou? Essa que é a fita, mano, o que mais? É um filminho besta, uma comédiazinha romântica, terrorzinho, filme leve, não John Wick, que é tiro o tempo todo, porra, que é pá, 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 pancadaria solta, a mina vai tá relaxada, te dando uns beijos, ai, caralho, porra é essa? Não, calma, amor, que John Wick acabou de pegar a escopeta, do Harry Potter, que solta a faísca, a escopeta dragão, calma, calma, amor, tranquilo, aqui, ó, tá suave, ele pegou a shotdã agora, aqui, ó, segura, ó, porra, tem que ser filminho romântico, terrorzinho, porra, o cara achou que tava com os parceiros dele, fui ver Velozes e Furiosos, é, porra, mereceu o choque, o murro que tomou, enfim, e no final do filme, a mina começou a me beijar, feito maluca, mandou levantar pra trancar a porta do quarto, pô, e quem espera o final do filme? Mô, lerdão, eu te odeio, lerdão, mano, ó, eu vou trocar o nome aqui, lerdão, foi eletrocutado, e tomou o socão, porque merece, o lerdão do caralho, né, quem espera a porra do final do filme pra dar uns amassos? Porra, filha da puta, tem essa porra no Prime, no HBO Max, espera eu terminar o filme, filha da puta, filha da puta, eu tô puto com esse, tu, tu espera terminar o filme, mano, tu, tu vê o filme depois, foda-se o filme, eu tinha um filme, que era o, o filme de date, perfeito, que era a lenda do cavalo sem cabeça, sacou? Um excelente filme que eu já tinha visto, eu adorava, mas era um filme só pra ficar de white noise de fundo, foda-se, sacou? Mano, se usa pelo título desse corte, não, é lerdão, é eletrocutado, e tomou um soco, lerdão do caralho, Beleza, aí, trancou a porta do cartas, fui pegar o celular que tá em cima do suporte da televisão, pra colocar uma música pro clima, a música era, não, 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 a música era Eminem Superman, mas o filme é bom, foda-se, filme tu vê na qualquer dia, filha de uma puta, transar, transar, irmão, transar, você não transa todo dia, ah, veio a lição de moral, às vezes o lerdão que não está desesperado por uma transa, que chama mais atenção, tu tá na porra do quarto, tu vai fazer os três pontos, ô filha da puta, aí vai pôr a música romântica pra ficar com a menina, bota Eminem Superman, nem pra pôr um The Weeknd, pra pôr um, mano, um Irivinho, pra pôr um caralho de cu, pra pôr um XX, mano, um Portish Red, um, mano, eu tenho uma playlist, músicas pra transar no Spotify, o cara botou um Eminem, imagina a menina tirando a roupa na cama, e aí gata, tu já ouviu essa daqui, é brabo, é brabo, garota tirando sutiã aqui e ali, pô Carla, tu já, a Carla tirando sutiã na cama aqui, o Pedro vira pra ela e fala assim, pô Carla, o celularzinho na mão aqui, meu Deus Carla, você não sabe, saiu um novo rap acústico, vamos ouvir, a menina veste uma burca e vai embora, tomar no cu, eu não sei o que aconteceu, mas eu pisei na extensão, e simplesmente tomei um puta de um choque, eu não me lembro bem, hum, tá com cheiro de fique, porque choque de extensão é curto, o choque de extensão é choquinho 110, a não ser que fosse 220, mas mesmo assim, é um choquinho que é um, você só dá uma coladinha, hum, parece fake, eu fiquei grudado nela por um segundo, que pra mim foi pra uma eternidade, normal, você toma um choque, você fica grudadinho, né, você fica, grudadinho um pouco, mas vamos lá, eu só consegui escutar a menina gritando, pedindo ajuda pro pai, e sério, nem passou pela cabeça dela, cara, só puxaram a tomada pra me ajudar, PQP, cara, eu não sei quanto tempo eu fiquei grudado naquele fio, porque a sensação é terrível, acho que ela puxou a tomada até por um segundo, e eu acordei, eu não sei explicar pra vocês, mas a sensação de tomar um choque, mas cara, é uma coisa que parece um segundo, muito devagar, existe extensão 110? Tem, caralho, extensão de tomada, porra, como Nishimura, como engenheiro elétrico posso dizer, parece FIC, mano, tu não toma TV no 220? Mano, não sei, não sei, choque de tomada, choque de tomada é de boa, choque de tomada nós dava nos camaradas, a gente dava nos camaradas quando era mais novo, choque de tomada, pô, de lei, pô, quantas vezes, eu, a gente não, algumas vezes, não foi tantas vezes assim, mas eu lembro que a gente tinha fio desencapado, que a gente zoava, botava na tomada, desencapava o outro lado, tava com um camarada, a gente dava aqui, vixi, direto, galera bebendo, trocando ideia em casa, mano, direto assim, botava na tomada, o cara tava de bobeira, eu chegava aqui, o cara dava um, tá ligado? Pô, já tomei choque, Arthur, Hc, Arthur, desculpa, nem todo mundo, pede ajuda pro pai o tempo todo, pra cuidar da parte elétrica da casa, né, paizão? Vai tomar no cu, né, você troca chuveiro, você troca fio, você troca os bagulhos, não tem como, 110 é uma, é uma besteirinha, mano, na moral, extensão da choque é muito raro, geralmente a tensão nem chega na tomada da extensão, é, mano, você tá maluco, mas enfim, vamos fingir, brincadeira raiz, saudável, é, porra, brincadeirinha com os amiguinhos, que o amiguinho tava de bobeira, você vem aqui, e aí eu vou falar como é que a gente chamava, que a gente chamava de cadeira elétrica, vamos fazer cadeira elétrica no Caio, o cara sentava aqui, normal, ninguém nunca morreu, mas vamos nessa, fake pelo filme, ruim pela música, cara, eu me mijei, não sei o que aconteceu, perdi o controle da bexiga, tava todo molhado no chão, e a garota desesperada, ela me pediu, ela me ajudou a levantar, tirou minha bermuda que tava mijada, ela disse que ia pegar uma toalha, pra tirar a cueca e me cobrir, quando disse que eu me mijei, eu me mijei mesmo, tava ofegante no chão, e ela voltou rápido com a toalha, tirou a cueca, ela disse que ia pegar umas bermudas do pai dela pra mim, e levar no hospital, só que eu não sei se o pai dela entendeu errado, mas ele viu a filha dele chorando, e me viu no quarto, só de toalha, tudo confuso, isso tudo depois da filha ter gritado desesperada, chamando ele, foi aí que eu simplesmente tomei uma pancada no nariz, o cara me deu um soco, a ponta do nariz sangrado e tudo, parece muito fake, parece muito fake essa história, porque ó, tomou choque, não, é fake, não é fake, é fake, pô, é o roteirista fraco do, do American Pie, é fake, não tem como, e o meu veredito, Deus me perdoe, não tem como, porque ó, deu tempo, da mina tirar o cara da tomar, ela gritou pelo pai que tava na casa dela, deu tempo da mina, tirar os shorts dele, ele cair no chão, ela acordar ele no chão, tirar os shorts dele, pegar uma toalha, e voltar, tá, e o pai chegou, porra, dando um soco, para, para, não, você tá louco, não, mentiu feio, toma aqui, eu me nem bolado, tomou uma negativa, tá, entendeu errado, eles me levaram no hospital, se eu tiver uma queimadura na extensão, onde tomei o choque, que a parte tava encapada, emendada com uma fita preta de encanamento, isso chama fita isolante, fita preta de encanamento, a médica disse que a mijada que eu dei, é mais do que comum para a voltagem, eu fiquei ofegante pela descarga de adrenalina, que situação me rendeu, eu perguntei para a garota com o tempo que eu fiquei grudado, antes que foram segundos, mas lembrando que eu parecia o mundo inteiro, depois disso, continuamos conversando, e hoje o cara que me deu o soco é meu sogro, lembro dessa história em torno de piada, mesmo tendo sido recutado, se mijado, tomado um soco tudo no mesmo dia, né, então, se não parecesse muito falsa, o moleque gozou na extensão, não, 4 de 10, né, ô, tava mais legal ver o jiu-jiu-jitsu, slime do Tonhão, parabéns pela tentativa, tchau, 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 tchau,